Pra nós que trabalhamos com televisão, assim... Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Gente carioca já no ar. Já começando com um grande espetáculo, Rudá, um sonho real. Diretamente do Teatro Oi Casa Grande, Cida Moraes esteve lá. Cida, com você. Cida Moraes hoje invade aqui, o Oi Casa Grande, Rodá, um sonho real. Você é sempre linda, né? Obrigada, tudo bem? Tudo bom. Hoje a gente está aqui num espetáculo onde vai ter acrobatas, vai ter números circenses. Você gosta de esporte? Gosto muito. Eu não pratico tanto quanto eu gostaria, mas circo é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Vou ver se eu me inspiro hoje aqui, pra começar de vez. Porque hoje em dia parece que até o circo diminuiu, né? Quase não tem circo. Pois é, mas tem essas aulas, essas atividades circenses que é legal, até pro trabalho do ator, é bom você ter isso também. Pode ser que você não faça um trabalho tão específico, mas pode servir pro corpo. Eu tenho vontade, vou pegar inspiração hoje. E novela? Novela por enquanto não, agora eu estou em filmes. E qual filme? Dois longas agora. Vou gravar um longa com o Celton Mello e um outro que é uma produção de Portugal, o diretor Leonel Vieira. E começamos a gravar dentro de umas duas semanas. Olha, sucesso, você é muito linda, eu já achava linda antes e simpatice. Muito obrigada, prazer. E Império, hein, Paulo? Pois é, Império chegou ao fim, né? Ela chegou ao fim deixando muitas saudades pra todo mundo, eu acho, né? Muito. Você fazia um marchand, né? É, não, eu fazia um pintor meio marchand, meio bandido, meio legal. Ele foi tudo meio. É, ele foi mudando, né? De acordo com a trama da novela. É, mas eu acho que de acordo também a vida das pessoas vão mudando, elas vão mudando. Eu acredito nisso, então. Foi bom o meu personagem acompanhar essa faceta da vida. Hoje, o que que você tá, quais são os futuros planos? Hoje, os meus futuros planos é, profissionais é, tenho agora já uma próxima novela pra fazer, graças a Deus, da SET, com direção de núcleo de Luiz Henrique Rios. E S. Vertman, que vai ser a nossa autora. Então, é mais um projeto ótimo também, ele vai ser mais um cafajeste, tô me especializando. É... Tua esposa tá lisa, ó. É, pois é. Isso é nem os profissionais, em termos pessoais, é fazê-la feliz. Sempre. Você já tem um filho, não tem? Não, ainda não. Essa é outra coisa que a gente vai ter que resolver, mais dia, menos dia. Então, um sucesso. Muito obrigado. Um bom espetáculo, uma boa noite. Com licença. Tudo bom, S. Sina Moraes? Bom, pra variar, você tá sempre linda. Ah, obrigada. A gente se arruma um pouquinho quando sabe que tem uma foto, uma coisa assim, pra ficar melhor. Vamos falar um pouco de circo, né? Antigamente o circo tinha uma visão, né? Visão de rua. É, Mambembe, né? Hoje o circo é Mambembe, pobre. Hoje o circo modificou, inclusive tiraram os animais, né? É, ainda bem, né? Os animais agora estão mais livres, né? Menos... É uma vida sofrida pros humanos, né? Imagina pros bichos, porque é uma dedicação total, né? Fazer circo. Eu fiz um espetáculo grande, circo místico. Eu vi, por isso que eu tô... É, então, e aí eu experimentei um pouquinho desse universo e é muita disciplina, né? Que você tem que ter. Então, desde então, eu fico louca quando eu vejo qualquer coisa de circo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, pra assistir. Ainda mais um espetáculo alto nível como esse. Eu já ouvi falar desses meninos que fazem essa peça. Então, eu adoro sentar na plateia pra ver show de circo. Porque a excitação que a gente fica, a empolgação, a torcida que a gente fica ali, eu acho que é só o circo que possibilita pra gente. No seu espetáculo tem uma cena que você é puxada por dois cavalos. Eu me lembro. Exatamente. A minha personagem é uma doação de cavalos. Nossa, eu nunca tinha feito nada tão físico. Foi uma preparação intensa. A gente tem que virar meio super... super homem, super mulher. Então, eu fiquei muito forte, muitas coisas de musculação, pilates e coisas assim, pra ter mais condição de fazer, né, as cenas acontecerem. E foi um prazer incrível estar em cena, fazendo uma coisa circense, que tem risco, né. A coisa do risco é muito impressionante. O risco de na hora dar certo ou dar errado. O circo é isso, né. A gente entra pra matar e pra morrer, assim. Então, isso é uma magia que só os circenses entendem. E eu, como eu fui circense um dia, eu posso falar isso. Olha, parabéns e sucesso. Algum espetáculo em vista? Eu tô em cartaz agora com o Infantil, que chama Mais Porquê? A História de Elvis. É um musical só com músicas do Elvis Presley, no Net Hill. Tá convidadíssima pra assistir, acho que você vai gostar. A gente acabou de estrear, a gente fica até o final de maio. E é uma peça de só cinco atores. E a gente canta, dança, interpreta, fazemos todas as coisas. Então, é muito legal. E a gente toca os instrumentos. Eu aprendi a tocar bateria pra fazer essa peça. Então, eu tô me desafiando lá também, musicista. Acho que tá bem legal. Que massa! Obrigada, gente. Vamos ver a peça agora, né. Vamos conferir. Vamos que vamos. Obrigada. Pra variar, ela tá sempre linda. Ai, gente, obrigada. Você que tá, se emagreceu. Tá mais linda esse ano, hein. Começou em 2015. Melhorou muito. Você gosta do esporte? Eu gosto. Gosto bastante. Gosto de esportes radicais, na verdade. Esporte livre. Amo, na verdade. Você já fez acrobacia? Acrobacia, não. Aquela de pano? Eu tenho um pouco medo, na verdade, de dar mortal. Tenho bastante medo de dar mortal. Inclusive na piscina. Eu acho que é o meu único medo. Agora, salto alto, band-jump, parapentes, a delta. Eu sou craque. Amo. Mas acrobacias e coisas mortais, eu não consigo. Pô, Big Brother, como é que tá a tua vida? Tá uma maravilha, graças a Deus. Eu tô casadinha, né? Tô com o meu blog, super feliz. Tô modelando de volta. Acho que é o mais. Novos projetos também. Vamos que vamos, né? 2015 começou acelerado pra mim, graças a Deus. Muito feliz. Sucesso. Obrigada, meu amor, obrigada. Já vai começar, né? É. Quase você não é alto, né? Eu imaginava que era alto, mas não. Olha aqui, não bato nem. Gente, olha a diferença. Faz parte. E eu tô baixo, perto dos meninos do vôlei já. É mesmo? É, nova geração. Hoje o menino, em média, tem um metro e quase 90 e poucos, né? Não, eu tenho 98. O pessoal do vôlei agora, 2,5, 2,9. Pessoal gigante. Agora, falando em esporte, a gente fala em acrobacia, em circo. O que você acha desse espetáculo de hoje? Espetacular. Primeiro que eu vim do Faustão sendo jurado do Truque VIP, né? Que teve o Murilo Rosa, que foi campeão. Até o Marquinhos Palmeiras também tá, o Marquinhos tá aqui. E ele realmente também é um cara que é do circo, veio do circo. E pra mim é um motivo de orgulho estar vendo o espetáculo. Eu tive, vim vendo vários pelo mundo. Vi o Circo de Solé em Las Vegas. Vi o Michael Jackson, vi Beatles, vi o Will. Então, Lanuba e fora os que tiveram aqui também. Então, eu adoro e junto com meus filhos, não tem preço você trazer e trazer pro mundo do ser. Com certeza, porque o esporte tira qualquer ideia ruim, que eu acho que nós aqui brasileiros andamos meio esquisitos, né? Esse momento político esquisito. E você trazendo os seus filhos, você coloca essa energia boa que você tem? Com certeza, acho que o esporte tem tudo a ver com isso. E eles são atletas, né? Vários são atletas circenses que já foram, já participaram de Olimpíadas, já foram ginastas. E hoje em dia a gente vê eles tendo continuidade na vida deles e na carreira deles. Entendi, você é, está na altura, sempre. Obrigado, obrigado. Essa novela que você está fazendo das nove, né, Babilônia e você, Marcelo, também os dois estão bombando. Vai ser uma advogada maravilhosa. Obrigada. Me fala aqui uma coisa, e planos futuros, o que você tem? Continuar fazendo a novela. Obviamente. Já pensou? Não, o que vai até outubro, eu normalmente faço só, a novela toma bastante tempo da gente. Tá legal, obrigada. Não, por enquanto nada. Falando com Pitanga, a gente fala de malandragem, acrobacia. Não, e fala de energia, né, porque você é um cara que tem energia aberta. Maravilha. Por quê? Eu nasci na Bahia, e o Brasil nasce aonde? Na Bahia. Você sabe que baiano não nasce, baiano estreia, né? Adorei. E hoje, o que você acha do circo hoje estar aqui no Leblon, nesse momento, acontecendo aqui? Porque o circo de Solé é super conhecido. É, eu tô doido pra ver, porque o Marcelo é uma pessoa tão digna, tão nobre, né, e que eu tô querendo ver, porque eu sei, já ouvi, né, e já correu aí os quatro cantos, que esse circo é tão bonito, tão generoso, tão humano, e tão espetacular, que eu tô doido pra entrar aí e pra ver. Quer dizer, claro, tô bebendo do que me informaram, mas eu quero beber direto na ponte da verdade, com esses olhos que a terra de comer um dia. Obrigada, Pitanga. Um beijo, beijos. Vamos começar pelo seu lado atlético. Você gosta de esporte, né, Marcos? Eu sempre gostei, sempre fui esportista, sim. Dá pra ver, né? Não. Dá pra ver. Sempre gostei, sempre gostei. Bom, e o circo de Solé, que é um espetáculo que roda o mundo, né, tá hoje adaptado aqui, no Oi Casa Grande, nesse espetáculo rodando, né? O que você tá achando da gente, porque a gente tá começando a misturar, a gente já tá tão bom em musical, e agora em esporte, né, e agora essa acrobacia. Pois é, eu não sei, não vi o espetáculo ainda, né, vou assistir, espero que seja dessa forma que você tá falando. Mas eu já tinha visto, já vi, já vi o circo de Solé aqui no Brasil e fora dele, e adoro esse tipo de espetáculo, assim. Acho legal essa forma que o circo foi, né, antigamente tinha os animais, agora que eu não tenho os animais, são as acrobacias dos atletas, acho isso fantástico. Fora mágica, fora tudo mais, mas isso aqui hoje é acrobacia só, né, não sei. Não, é uma mistura. É uma mistura de tudo? Então, tô louco pra assistir, louco pra assistir. Surpresa. Louco pra ver. E novela, Marco? O que que tem? Tô aí em Babilônia. É, eu sei disso. Então. Vem cá, e com esse personagem tão simpático, né, eu tô gostando muito, porque a gente acompanha, e no início, quando houve o beijo da... Eu não posso deixar de falar pros telespectadores, né, porque isso repercutiu de uma maneira. As pessoas tomaram um susto e ao mesmo tempo falaram, poxa, que coisa bonita, porque o amor entre duas senhoras colocado dessa maneira, uma leveza. Sim, acho que o Gilberto e... quis mostrar alguma coisa, mas eu não sei se... Agora a novela vai mudar um pouco. Eu não sei pra que caminho vai, entendeu? Eu sou só um ator da novela, eu não sei pra que caminho eles vão. Mas eu, particularmente, achei muito bacana o beijo delas. Achei interessante eles explorarem esse assunto numa novela. Mas talvez isso não tenha sido uma... não tenha sido geral, né, pro Brasil. Mas eu acho que ninguém pode agradar a todos, né? Claro que não, claro que não. Mas parece que uma grande... a família brasileira, uma grande parte da população, meio que se chocou. Uma pena, mas enfim... Eu acho que o ator também tem que informar pro público o que acontece ao redor, e isso não deixa de ser uma informação. A minha ideia também é essa, entendeu? Eu penso dessa mesma forma. Eu acho que a gente tem que... a arte espelha o que acontece na realidade, o que acontece na vida. Mas acho que talvez o público brasileiro, não sei, não esteja ainda querendo ver isso. É, né? Eu acho que algumas religiões que foram contas... Eu acho que tem espaço pra tudo e televisão é uma coisa extremamente democrática. Você não quer troca de canal? Controle remoto foi feito pra isso? É o que eu acho, é o que eu acho. Talvez, então... Eu não sei o que... até que ponto o brasileiro está preparado para isso, mas eu luto e espero que com o tempo isso não aconteça mais, que a gente veja a novela com outros olhos e fale assim, poxa, que legal, isso é o... sei lá, a gente tá progredindo, a gente tá crescendo, é o progresso, é tudo. O ser humano tá progredindo, entendeu? Eu não sei, eu não posso colocar o que... Eu até posso falar, mas não é exatamente o que é feito na novela. Você já fez algum personagem gay? Eu não me lembro, sou novinho. Não, foi o que eu disse a elas ali agora. Eu já fiz homens que se fazem passar por gays, mas nunca... Essa seria a primeira vez que eu faria um gay. E a expectativa? É um desafio, né? Brabíssimo. Super, é um super desafio, mas pra mim como ator é ótimo. Seria fantástico se eu pudesse fazer. Agora vamos ver como é que vai dar, porque até então ele seria gay, agora eu já não sei mais. Então, olha, sucesso, um beijo. Obrigado, obrigado pra você também, tudo de bom, tá? Sou sua fã, eu não devia falar isso, mas eu falei. Obrigada, obrigada. Sempre bonita, o que você acha do circo aqui hoje? Por que circo, acrobacia, eu acho que tem tudo a ver, né, com o Rio de Janeiro? Tem, eu acho que eu sempre fui fã do Circo de Soleil e acho maravilhosa a iniciativa de pegar os brasileiros, né? E botar aqui no Rio e a gente prestigiar. Marcelo Faria tá de parabéns por essa iniciativa. Ah, eu vim, eu vim conferir, né? Vim prestigiar, com certeza. Obrigada. Bom, você não é nem um pouco alto, né, eu acho que vou ter que subir ali num banquinho pra poder te entrevistar. Você como esportista, né, como jogador de vôlei, é isso? Tô errada? Bom, faz assim, só pra eu ver aqui. Meu Deus, olha só, ninguém consegue jogar com ele. Ah, na média tem jogadores bem mais altos do que eu. Atualmente, essa juventude todinha, essa garotada, né? Exatamente. Ainda bem que o meu tempo já foi, costumo falar, porque os caras hoje em dia são bem maiores. Me diz só uma coisa, você que gosta de esporte, o que você acha do circo sair da rua e invadir os teatros? Porque é bem legal. Ah, fantástico. Eu gosto muito de dramaturgia, de teatro. Minha esposa é atriz e a Aliar é um circo que tem muito de movimento, muito de exercício, de movimento corporal. Eu gosto bastante, tô curioso pra ver. Pra começar, você gosta muito de esporte, né? Muito. Falando em surf, falando em skate, você... Tênis, futebol, tudo quanto é esporte de aventura, né? Faz muito tempo. Mas falando em aventura, a gente lembra de circo, né? O circo antigamente, ele era pra fora, hoje ele tá pra dentro, né? É verdade. O circo de Solé é um exemplo disso, né? De sucesso. É, eu sou fã deles e eu acho que o Marcelo Faria é um grande empreendedor, muito amigo. E eu vim aqui a convite dele e tô muito ansioso de assistir esse espetáculo. Obrigada e bom espetáculo. Obrigado. Eu que agradeço. Eu não posso me furtar dessa beleza toda, né? Obrigada. Pelo que eu tô vendo, você gosta de circo, de acrobacia, pelo corpo? Gosto, gosto. Eu acho lindo, né? Adoro o circo de Solé, vejo todos quando vem ao Brasil. Já tive a oportunidade de ir a Las Vegas também, assistir vários espetáculos. E esse eu acho que vai me surpreender bastante. Principalmente porque aqui no Brasil, no Leblon... É, no Leblon, Rio de Janeiro, né? Eu acho que tem tudo pra ser muito legal. As pessoas estão falando muito bem. Somos um dos primeiros a ver, mas eu já sei que tem um publicozinho restrito que assistiu e gostou bastante. Com certeza. Obrigada. É, obrigada pra você também, amor. Beijo. O que que você faz que você continua com esse atleta, com essa cara de poder? Me conta, antes de qualquer coisa. Você anda de skate? Ando. Você, mas eu já vi, hein? Nenhum tempo de te pegar pra te entrevistar, mas você fugiu de mim. Eu ando desde garoto. Então o que que te remete a esse circo de Solé, a esse espetáculo de hoje? Ah, vamos ver, né? Eu quero sentir, ver o que que ele tá fazendo, o Marcelo, em termos de produção, assim, o que que ele tá se metendo. Eu tô curioso pra ver. Mas é uma questão de cuidado, sabe? De você não deixar o corpo parar, né? Com certeza. Acho que isso é que é que faz a gente ter vida, né? E do lado de fora, eu acho. O teu último personagem foi o personagem que toda mulher queria ter casado, você sabe, né? Ah, o Virgílio, né? Ah, o Virgílio era bastante paciente, com certeza. Não, eu acho que ia. Era um personagem que, acho que o Brasil inteiro, mulherada, queria casar. E você? É assim na vida real? Eu sou um pouco Virgílio. Sou um pouco tudo de boa pra mim. Tudo tá de bom tamanho, tá sem estresse, sem problemas, assim. Enquanto de três bebês aqui, primeiro, Fernando, você é recém saído, né? A gente já tá cascuda, né? Me fala, Fernando, como é que você se viu depois do Big Brother? Olha, assim, na verdade, pra mim, né? Foi uma experiência, lógico, incrível e tal, mas nunca foi minha pretensão estar ali dentro e acabar acontecendo. Então, na verdade, a minha forma de trabalhar isso agora foi dar voz ao que eu comecei lá dentro, que era falar dos meus projetos e das causas sociais. Então, assim, eu vou aproveitar esse momento pra fazer isso. É o que eu tenho feito. Qual foi a parte mais difícil pra você? Que eu e a Fanny, a gente ralou, né? Fomos os primeiros. É, eu sou... a gente é Matusalém, já. A gente já tá lá. Já de ir, né? A Matusalém já foi. A gente já foi e... Qual foi o desafio maior pra você? Não, assim, em relação ao convívio, eu até convivo bem, mas, assim, o confinamento de estar preso o tempo inteiro, não poder sair dali, assim, eu sentia muita falta dos meus amigos, eu sentia muita falta da minha família, né? Lógico que, assim, você tá ali com, sei lá, começa o jogo com 14 pessoas, mas aquilo ali vai passando, vai passando cada vez menos gente e você preso. Isso é o que mais... eu senti a dificuldade de estar preso, não poder sair dali, sabe? Não poder ver outras pessoas, não poder tomar uma... Eu fiquei com pena no dia que você chorou e falou que eu não tava aguentando mais. Algumas vezes eu chorei porque eu não tava aguentando. Eu chorei uma coisa meio pro final, assim, tipo, não... Dava pra ver, assim, eu não aguento mais mesmo, porque... Eu já passei por esse não aguento mais. E foi o não aguento mais mesmo. No final apertou muito, no final apertou muito, foi onde eu tava sentindo maior dificuldade até, assim, pensei algumas vezes, fala, cara, o que que eu faço? Saio daqui, eu vou... Mas, assim, eu tinha que ir até o final, mas é... Mas é difícil, ficar preso ali é muito difícil. Não é nem a relação com as pessoas, mas é ficar preso mesmo. Mas ficaram, né? Todo mundo aqui é ex-Big Brother, sim. E você que não quer ver, ó, troca de canal, tá? Mas não troca não, porque a gente tá aqui no canal 26 da NET, meia-noite competindo com o Jô, de quinta pra sexto, ou então, beijinho no ombro, 17 horas do domingo, não é não, fama? É isso aí, beijinho no ombro. E... Beijão pra todo mundo, valeu galera, obrigado, beijo. Cida Moraes, por hoje, de Carioca, diretamente aqui, doi Casa Grande. O espetáculo é o circo, o circo na rua, o circo dentro do teatro, enfim, você tem que assistir. Agora é com o Chico Resc. Esse é meu rio E aí ''